Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês estejam bem e hoje eu vou fazer aqui uma limpezinha aqui na minha cozinha né, tá precisando bastante porque eu quase não faço aquela faxina pesada nela né, esses dias eu limpei os armários por dentro, não passei pano por fora deixei pra fazer hoje pra gravar pra vocês esse vlog se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha e me acompanhe aqui, tá bom? E agora eu vejo você, tudo que eu posso pensar é meu amor, eu estou esperando por você, meu amor meu amor, eu estou esperando por você, meu amor eu posso esquecer o dia que nos encontramos, você se pareceu bem, em um red corvette seu cabelo, seu look, seu tudo, quando eu vi tudo, eu sabia que você era minha eu amei com seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos e seus cabelos, meu amor, você nunca vai ser alone meu amor, eu tenho esperando por você, meu amor eu estou completamente a fúr, eu tenho esperando por você, meu amor Head over heels, I'm blinding by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours, my love is forever yours Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth Drinks more lately and up pills in many different colors too Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view But a shop was bought right across the street It stands by the sunrise used to be In the afternoons on the couch to read Goes through old pictures and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they got old Our heroes so they got old Our heroes so they got old O que é isso? 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 O que é isso?